O Mancini não é um técnico, normalmente, para o Corinthians. Mas, para esse time do Corinthians, ele acaba sendo um técnico à altura do time. Porque o time é um time médio para baixo. E o Mancini é um técnico de dirigir times médios para baixo. Se o Corinthians tivesse um timaço, eu acho que seria um absurdo você botar o Mancini à frente. Mas, nessa situação, o que o Corinthians está tentando com o Mancini? O Corinthians está tentando um genérico do Carilli. Às vezes, era um genérico do Tite. Entendeu? Claro que entre o Mancini e o Tite é uma distância enorme. Mas, entre o Mancini e o Carilli, já não há tanta distância. Porque ele não pode querer jogar de igual para igual. Viu o que aconteceu com o Flamengo, quando ele tentou jogar de igual para igual. Tem que jogar fechadinho por uma bola. Por que ele hoje teve enorme dificuldade? Porque era ele que tinha que tomar a iniciativa do jogo. Era ele que tinha que tratar, que criar. E ele não cria, porque ele é um time que, no máximo, pode ser bem fechadinho e reativo. Ele não tem jogadores de meio campo para fazer grandes armações. Ele não tem grandes jogadores na frente para decidir. Ele tem que jogar fechado e tentar uma bola ou outra. E aí, o Mancini, isso aí, ele sabe fazer. Era o que ele fazia no Atlético Goianiense. Entendeu? É tal técnico, tal time. Rodrigo. Obrigado, Alberto.